Atenção, cadê? O Magão tá na BR, um capotamento. Atenção nesse momento, na BR. Cadê o Magão? Ele tá me ouvindo. Magão tá com o microfone aberto. Como é que tá, Magão? Com o Samuca Duarte. E agora? Olá, Samuca. Na escuta, Samuca. Bora sim. Olá, Samuca. A todos que acompanham o Cidade em Ação. Estamos aqui na BR-230, onde o capotamento acabou de acontecer. Deixa eu mostrar aqui a situação do carro de modelo Sandero, né? Como você pode ver, houve esse capotamento aqui no sentido Baier, tá? Estamos aqui de frente à UFB, na BR-230, no sentido Baier. Vamos mostrar aqui a situação do carro, como ficou. Aqui na parede, você pode ver que ele, não sei se perdeu o controle, encostou aqui na parede e veio a capotar. A gente... O motorista tá aqui, tá em pé. A gente não vai mostrar o motorista, tá? Mas ele tá bem, tá tudo certinho. Não mostra, viu, Gilmar, aqui? Tá tudo bem com o senhor, tá tudo certo? Tranquilo. Tranquilo, machucou não, né? Não. Foi o quê? Perdeu o controle? O carro freou na minha frente. Quando eu freiei, nem em velocidade eu vinha. Ele jogou para o acostamento e capotou o carro. Esse outro carro, ele... Mas ele freou por conta do montante dos carros que estavam na frente também, freando. O senhor tá bem e não se machucou? Não, não. Não ouve... Só perdeu esse material. Tá bom. Melhoras aí. Não, mostra aqui, viu, Gilmar. Vou tentar conversar aqui com o pessoal, a gente, a PRF no local aqui, para poder tentar controlar a situação. Tem muito trânsito também, Gilmar. Quem vai, sentido cabedelo, né? O pessoal acaba parando para ver a situação. Realmente deixa um congestionamento aí grande no sentido cabedelo, como você pode ver. Os curiosos, né? A gente pede até quem estiver acompanhando aí, evitar parar e seguir estrada, né? Tá aqui a PRF no local para tentar manter a segurança e tentar tirar o carro. Deixa eu tentar aqui falar com a PRF. Olá, boa tarde, tudo bom? Estamos ao vivo aqui na TV Arapuã. PRF aqui no local para tentar fazer os procedimentos, mas o motorista contou alguma coisa? É, houve fluxo constante, né? E daí os veículos tiveram que parar e ele provavelmente não guardava a distância de segurança. Bateu na mureta do canteiro central e veio a colidir o veículo. Já se tem identificação do outro veículo, né? Que teria encostado nele? Não, na verdade, nenhum veículo encostou nele. Ele mesmo perdeu o controle de direção ao colidir com a mureta. Tá bom, muito obrigado. Como é teu nome? Sara, PRF Sara. Obrigado, viu? A gente, Sara, aqui da PRF, dando as informações. Tá aí, né? O motorista até contou uma outra versão, mas foi o próprio que perdeu o controle e bateu na mureta aqui e veio esse capotamento, tá? Você que vem aqui da BR-230, sentido Baier, cuidado aí o trânsito intenso aqui por conta do capotamento. Volto com vocês aí nos estúdios, Samuca. Tudo bem, graças a Deus não teve nenhuma vítima, nada de fatalidade, não é?